Olá amigos e amigas do YouTube, eu sou o poeta Aldenibessa, hoje estamos passando por aqui para cantar um belíssimo poema de autoria do poeta Loro Branco, o saudoso Loro Branco, título do poema Última Carta, mas antes quero pedir a cada um de vocês, se ainda não são inscritos em nosso canal, se inscreva no canal Os Irmãos Bessa Oficial, certo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua sugestão, que a gente está aqui para atender vocês, ok? Então vamos lá, Última Carta do Poeta Loro Branco, canta Aldenibessa, diretamente de Limoeiro do Norte, estado do Ceará, faço dupla com o meu irmão Aldece Bessa, Os Irmãos Bessa, de Limoeiro do Norte. Amor ausente e ingrato, me faça grata, fineza, e leia esta última carta, contando tanta tristeza, que a força do teu orgulho obrigou minha fraqueza. Te escrevi várias cartas, choroso, triste e sem plano, não obtive respostas, se tive faz mais de um ano, se durmo o sonho contigo, na cama do desenhão. Quebraste completamente as juras que me fizeste, hoje só resta lembrança das coisas que me disseste, E o pranto banhando as manchas, nos beijos que tu me deste. Teu retrato permanece na palma da minha mão, Se tenho a fotografia, não tenho teu coração, mas teu retrato eu conduzo, sem manchas de ingratidão. Minhas cartas rasguei-me a minha fotografia, Minhas cartas rasguei-me a minha fotografia, O teu retrato eu conduzo, o símbolo da grosseria, Pra me servir de lembrança que já fui feliz um dia. Confio em Deus que um dia teu novo amor te aborrece, Te deixa e não te procura, se vê faz que não conhece, Pra saber o quanto custa desprezar quem não merece. Com tudo isso eu perdoo tua ingratidão sem fim, Queria te arrancar das mãos de um lobo caim, Mas não irás ao inferno pelo que fizeste a mim. Jesus te aplicando dores por cinco anos ou seis, Matando o corpo e queimando a alma um ano e um mês, Ainda não pagam quarto do mal que você me fez. Resolvi te perdoar, nada mais tenho a dizer, Entrego a Deus, Pai dos pais, que tudo sabe fazer, Proteja quem for humilde, castigue quem merecer. Desejo felicidade pra ti e pra quem te quis, Peço não desejes mal a quem não viveu feliz, Por fim perdoe os agravos da última carta que fiz, Por fim perdoe os agravos da última carta que fiz, Por fim perdoe os agravos da última carta que fiz, Tchau, tchau.